Música E a Nautas, é um prazer recebê-los novamente aqui no Tribuna do Consumidor. Hoje estou com dois assuntos muito legais, um até em continuidade ao da semana passada, que a gente falou sobre propaganda e criança. E o outro eu acho que vem complementar, apesar de hoje ser o dia da mentira. Ai não, Marcelo, eu não quero que isso seja mentira não. Então, estudos provando que as mulheres estão conseguindo ser empreendedoras dos seus próprios negócios, o que vem a mostrar talvez uma nova realidade no Brasil. Tenho a honra de receber aqui no estúdio comigo o Alexandre Seco, que é jornalista e presidente da Mediálogue e coordenador do projeto Somos Todos Responsáveis, que defende a discussão sobre a publicidade veiculada para o público infantil. A gente já falou sobre isso, muito interessante. Marcelo, um prazer em recebê-lo. Prazer é meu. E também o Marcelo Cinelli, que é consultor do SEBRAE, que é a entidade que está fazendo esse levantamento e também desenvolvendo o empreendedorismo feminino no Brasil. Muito prazer em recebê-lo, Marcelo. O prazer é meu, Rosana. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. É, pra gente também. Até porque quando fala de mulher, realmente me toca. Eu acho que o Brasil tem dados alarmantes sobre a mulher, ocupa o sétimo lugar de violência doméstica. De cada dez mulheres, sete são assassinadas no Brasil. De violência, de cada dez mulheres assassinadas, sete são de violência doméstica, ou seja, com aquela que a pessoa tem o seu elo afetivo. O Brasil ocupa o centésimo, vigésimo, primeiro lugar de desigualdade salarial entre homem e mulher, o que também é uma vergonha pra nós. E aí vem esse estudo e me deixa um pouco feliz, Marcelo. Fala um pouco pra gente. A mulher, então, está começando a apontar como uma empreendedora? Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente tem, é um movimento global, né? E no Brasil a gente faz o nosso papel. Por quê? Quanto mais o papel da mulher numa sociedade, quanto mais autonomia ela tem, quanto mais participação como cidadã, como empresária ela tem numa sociedade, mais desenvolvida tende a ser essa sociedade. E a economia, por consequência. Então, o que a gente faz? A gente encontra um pouco essa situação ainda em que você tem a mulher, a mulher como empregada, como funcionária, ela ganha 20% a menos do que o homem, na média um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ainda tem... Se for branca. Ainda tem um pouco essa desigualdade. Se for branca, porque se essa mulher, infelizmente, for negra, ela vai ganhar 30% a menos. É menos ainda. E aí, o que você, qual que é a saída? E a gente tem assim um pouco, a gente fomenta isso, mas não é difícil fomentar o empreendedorismo feminino. A própria mulher já percebeu que quando ela é dona da empresa dela, primeiro, ela resolve esse problema da desigualdade salarial. Ela faz o salário dela com o faturamento da empresa. Ela está brigando de igual para igual, porque ela é uma dona de negócio, ela tem um CNPJ e ela está conversando com um fornecedor. Esse fornecedor não vai tratá-la como uma simples mulher. É negócio. Então, a coisa muda um pouco de figura. Até essa questão do machismo, ela acaba ficando um pouco diluída no sentido de que, poxa, eu não posso perder essa oportunidade de negócio. Então, ela resolve o problema do salário dela. Ela resolve o problema do tempo. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida. Então, a mulher, ela tem um marido, ela tem um filho, ela cuida da casa, ela estuda, ela faz uma série de coisas. Para ela conseguir gerir melhor esse tempo dela e ter mais autonomia para ter, cuidar dos filhos, criar suas crianças com qualidade e tudo mais, quando ela é dona da empresa, ela consegue gerenciar melhor esses horários. Então, ela escolhe o horário da escola, o horário que ela vai ficar com os filhos e tudo isso compatível com a gestão da empresa, para ser bem sucedida. E é bacana também, uma coisa que é bem mais subjetiva e dá margem a N polêmicas, assim, meninos e meninas são diferentes. O homem enxerga de um jeito, o mundo, a mulher enxerga de outro. Mas eu acho que é bacana, porque enriquece, por mais polêmico que seja isso, eu acho que enriquece essa visão feminina. Esse jeito feminino, naturalmente, é diferente do homem e é legal, porque enriquece. É um outro olhar, eu acho. Acho que como presidenta da Associação das Advogadas do Estado de São Paulo, eu diria, homens e mulheres são iguais, com olhares diferentes do mundo. Isso, exatamente. E eu acho que essa é a diferença. É, eu acho que é bacana. E pensa, as mulheres são metade da humanidade. Então você não pode botar metade do poder criativo, do poder de trabalho. Sussucada. É, ficar isso em casa. Se ela quiser ficar em casa, ótimo, mas que tenha a oportunidade, a possibilidade de criar, de contribuir, de enriquecer. E essas empreendedoras são as que estão sendo chefes de família ou não necessariamente o estudo nos negócios? Existe um número grande, mas aí também tem uma coisa um pouco perversa, Rosana, porque o número está lá. Mas quando essa empreendedora é chefe de família, o que acontece? Muitas vezes o marido sai para comprar cerveja e não volta mais. Então é o que a gente chama de empreendedorismo de necessidade. Ela precisa trabalhar para sustentar os filhos porque ela não tem ninguém em casa. O que a gente tenta fazer é cada vez mais trocar esse empreendedorismo de necessidade por empreendedorismo de oportunidade, em que ela começa o negócio dela de uma maneira planejada, pensada, procurando o Sebrae eventualmente para fazer um plano de negócio, para fazer um curso, para entender como é que é uma formação de preço, como é que se divulga a sua empresa, como é que você faz para contratar seus funcionários, treiná-los e motivá-los. Então esse trabalho é muito interessante, mas ainda tem um pouco essa questão. Quer dizer, ela vai trabalhar porque não tem jeito. Eu até faço um pedido ao Sebrae. Quem sabe a gente consegue fazer uma parceria com as casas de mulheres, porque infelizmente as mulheres vítimas de violência doméstica, elas não conseguem romper este padrão justamente porque elas são dependentes economicamente. Então nem que seja o empreendedorismo necessário, mas que ela consiga se instrumentalizar, a gente pode pensar sobre isso. Poxa, eu acho que é uma alternativa interessante, a gente pode levar isso lá para dentro do Sebrae, porque muitas vezes ela acaba sendo vítima, eu não gosto de usar a palavra vítima, porque parece que ela não tem defesa, mas ela acaba ficando refém daquela circunstância e para ela virar o ciclo, às vezes é difícil. Ela tenta, ela luta, ela vai vender bolo de fubá na saída do trem, ela vai fazer brigadeiro para vender em festa de aniversário e é o que a gente chama de uma maneira popular, é a viração. Ela vai se virar para conseguir ganhar dinheiro. Olha, Marcela, é vítima sim e na verdade ela é uma sobrevivente. Sim, sim. Até ela conseguir essa independência econômica para romper. E eu digo mais, as mulheres só rompem a hora que elas veem o perigo nos filhos. Porque ela vai aguentando, ela vai aguentando, ela vai aguentando por conta dos filhos. Quando chega na molecada aí a coisa muda um pouco. A hora que ela vê que o perigo pode ir para a criança, aí sim ela rompe com tudo. E uma coisa que é importante, Rosana, que tem assim, não é tanto a ver com empreendedorismo, mas tem tudo a ver, que é esse teto psicológico, sabe? Ela ficando na casa, ela tem um teto psicológico em que ela fala, eu não sou capaz, eu não sou capaz de ter uma empresa, vender, contratar emprego. A gente chama isso de síndrome da lojinha. O empresário que fala para a gente assim, não, eu tenho uma lojinha. Quando ele fala que ele tem uma lojinha, ele mesmo já está determinando o horizonte de ambição dele. É aquilo ali, vai ficar naquilo ali. E essa mulher, que além dela ainda ter talvez uma limitação, ela como mulher acha que não pode, ela ainda tem esse impacto da violência, da dor que literalmente ela sente na pele. E ela fala, cara, eu vou ficar aqui, vou criar meus filhos e está bom. Quando a gente consegue oferecer para ela uma alternativa, uma oportunidade, e falar, olha, tem um mundo lá fora que é um pouco hostil, tá? Mas se você se preparar, se você procurar alianças e parcerias, talvez você consiga dar um salto de qualidade e ter a tua autonomia. Aí a palavra serve. Aí ela vai embora. A gente vai falar sobre esse nosso projeto. Alexandre, é esta mãe ou esta mãe, quando tem o pai, que lidam com esta publicidade que está hoje? Essa mãe que trabalha muito, esse pai que trabalha muito ou não? Como é que está essa situação? A mãe, eu acho, já nasce empreendedora, né? Ela não precisa de mais nada. Porque hoje, casa não é mais aquele negócio de trocar a mesa da cozinha, o pão de manhã e comida. A casa é um empreendimento. Não precisa levar a criança para a escola, tem horário, tem que comprar uniforme, tem que acompanhar a edição de casa e tem que acompanhar a presença da criança diante da televisão e da mídia, que é um assunto que tem, a gente nota, tem preocupado muitos pais e as mães, né? A mídia, a mídia, ela está hoje muito mais complexa, né? Ela tem, ela chega a você de formas que você não percebe direito. As mensagens subliminárias, aquelas mensagens subliminárias? Não sei se é propriamente, a história de mensagens subliminárias é algo que os estudiosos aí vêm tentando decifrar desde os anos 50 e nunca se chegou a algo muito concreto a respeito da existência, da eficiência dessas mensagens. Eu acho que hoje a mídia, ela não é subliminária, não. Ela é realmente escancarada. Se você pegar os joguinhos de Playstation ou de Xbox, seja lá o que for, o teu filho, os logotipos das marcas estão escancarados ali. Você sabe que tem um nome para isso, né? É gamification, gamevertizing. É uma indústria, está em todo lugar. Se você circular pela rua, tem outdoor, por mais que a cidade de São Paulo esteja limpa de outdoor e de comunicação externa, está cheio de anúncios e de água quarta. E acho que tem uma coisa que é importante, Alexandre, eu dando pitaco aqui no teu comentário. Antigamente, né, e a gente fica velho é ruim por causa disso, né? Você começa a falar no meu tempo, né? No meu tempo, o que era a mídia? Era uma televisão com o seletor. Então, controlar o acesso da criança a essa informação era muito mais fácil. Até porque eu não tinha controle remoto. Hoje, você tem a televisão, você tem o tablet, você tem o computador, você tem o smartphone, você tem o game. Então, de repente, o seu filho está fazendo alguma coisa, está vendo algum conteúdo e você nem está sabendo o que está acontecendo. Porque o teu controle sobre isso é muito mais limitado, né? Eu não sei se procede a essa... É uma observação meio intuitiva, né? Não sei se... Essa é uma preocupação de governos na indústria e de todo mundo, né? Pornografia infantil via internet é uma loucura. Abuso de criança, não abuso físico, óbvio, mas abuso psicológico de criança pela internet é um fato consumado, ou seja, a exposição de crianças à mídia e à comunicação hoje, de fato, não é mais o que era antes, não tem mais a simplicidade que tinha antes. Não, até porque eu, toda vez que eu vou no salão de beleza, eu vejo meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos, fazendo luzes, depilando, que... Depilando? Como assim? É, depilando. Sim, depilando. 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 Então, acho que realmente está tudo muito complicado, não é? Aí, conta para a gente, então, dessa pesquisa, no mundo da propaganda infantil, da publicidade infantil, essa comparação de países, tem diferença no mundo? Tem muita diferença. Nessa pesquisa, que foi uma pesquisa patrocinada pela ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, a ideia foi entrevistar e ouvir pais brasileiros que vivem no exterior, em países de culturas diferentes. A gente fez um mapa de 50 países que têm culturas realmente muito diferentes em relação à propaganda em relação a outras questões sociais, que vão desde um país muçulmano, como o Marrocos, até um país, enfim, com os Estados Unidos, passando pela Finlândia, enfim, países europeus, para perguntar para esses pais, para tentar entender deles como é que a publicidade chega até os filhos deles e o que eles acham disso, essencialmente. A publicidade interfere, bem ou mal, chega ou não chega. E o que a gente observou nessa pesquisa, o que nos chamou muito a atenção, em primeiro lugar, é que os pais, eles têm uma percepção muito clara dessa complexidade que a gente falou agora. Ninguém mais acredita que a mídia, a comunicação, é ligar a televisão, abrir o jornal e pronto, a comunicação está feita. Eu acho que todos eles, de um modo geral, do Marrocos aos Estados Unidos, têm noção de que comunicação está em todo lugar, inclusive na relação entre as crianças. Elas se comunicam também. É um fator de influência muito grande, que foge da propaganda, foge de outros canais. Então, eles entendem em que mundo eles estão vivendo e em que mundo os filhos deles estão vivendo. Mas eles têm a preocupação de verificar o risco da propaganda ou só têm esta percepção, até porque só você ir no restaurante de domingo, está a família toda reunida e está todo mundo, os cinco, cada um com o seu universo virtual. Eu acho que eles têm sim. Eles têm uma sensação, o que a gente observa, já tinha observado nessa pesquisa aqui no Brasil, é que os pais têm uma sensação de desconforto ao saber que os seus filhos estão diante da propaganda ou da mídia ou de influências, ou supostas influências desse tipo. Até porque nem eles nem nós, na verdade, a gente sabe avaliar muito bem o impacto de um bom comercial, isso é um pouco... a gente não entende esse tipo de coisa com clareza. Então, as pessoas, elas sim se sentem desconfortáveis. Elas ouvem muito falar da influência da propaganda, da relação da propaganda com obesidade infantil, elas ouvem falar da influência da propaganda com erotização precoce, elas ouvem falar da influência da propaganda em relação ao consumismo. Esses são assuntos todos que estão hoje na pauta. Os pais, eles têm noção de que essas coisas existem. Agora, associar causa e efeito já é um problema. Você veja, tem uma coisa engraçada, tem estudos científicos e até a gente cita nesses trabalhos, que são estudos muito sérios, estudos relevantes, que mostram uma relação entre propaganda e obesidade infantil. Está lá, estabelecida a relação. Criança que vê mais propaganda tende a ser mais obesa. Ocorre que quando você vai ver, decifrar um pouco melhor, entender um pouco melhor esses estudos, essa relação é feita quando a criança fica exposta à propaganda muitas horas por dia, uma quantidade de horas muito além do normal, muito além dos limites. No Brasil, as crianças ficam de 4 a 5 horas por dia na frente da TV. Os estudos, eles mapearam crianças submetidas até 5, 6 horas de propaganda por dia. Então, eles vinculam isso à obesidade. Isso não é um padrão, não é a média da sociedade. Embora o vínculo esteja estabelecido, de uma certa forma, isso não explica as médias. Mas é mais fácil acreditar no sedentarismo, eventualmente. É mais fácil acreditar... E não comer vendo, né? Porque mania, né? Pega pipoca, né? Cauta potente. É mais fácil acreditar que a criança vá para frente da televisão ou vá para frente com um prato de qualquer coisa. É mais fácil acreditar que ela simplesmente tem um impulso lá de comer num fast food. você leve, sem questionar se aquilo é bom, se é mal. Eu acho que você tem, os pais têm um monte de ferramentas à disposição deles para interferir nessa relação. Então, mas nessa pesquisa, que é praticamente global, né? Onde você viu os pais intervindo, efetivamente? Eu acho, esses pais que a gente ouviu, uma grande parte deles, eu tenho a impressão que eles aí fazem parte de uma geração que está comprometida com valores novos. Então, a gente nota que eles estão preocupados com uma alimentação mais saudável, a gente nota que eles estão preocupados, preocupados, eles, ao falar de propaganda, eles falam de questões como, levantam questões como aquecimento global e coisas que são valores novos, né? Você falou de antigamente, não precisa ir muito antigamente para a gente não ouvir falar. Aquecimento global é quando esquentava aqui em São Paulo e era um mundo sustentável. Então, eu acho que eles estão, sim, fazendo esse papel, né? De ter alimentação mais saudável em casa, de orientar um pouco melhor para o consumo. São preocupações que entraram na pauta, eu acho, como entraram há não muito tempo preocupações relacionadas à higiene pessoal. Quando a Colgate se instalou no Brasil, isso acho que é década de, enfim, a taxa de brasileiros, um entrevistado nosso lembrou isso ainda, que usavam escova de dente, pasta de dente, era de menos de 20%. Foi uma empresa que trouxe, contribuiu para que esse hábito fosse disseminado, enfim, e as práticas de higiene bucal, elas se espalhassem, né? Hoje isso ninguém discute. Eu lembro de propaganda, aliás, me contaram de propaganda, falava da água florificada. Lembra disso? Você também ouviu falar, né? Tem um irmão mais velho que me dizia. Então, realmente, a mudança é gritante e brutal. Agora, aqui no Brasil nós temos o CONAR, que eu respeito muito, e é uma entidade privada, o governo parece que lava as mãos com relação a esse tema de, eventualmente, regulamentar o setor. E nos outros países? Algum país que tenha essa preocupação e que intervenha, sem ser, claro, esses países mais fundamentalistas, ou não? Ou é tal qual o Brasil? Não, não é. As realidades são muito diferentes. Mas o que acontece, em resumo, é o seguinte. Quando as pessoas aqui no Brasil, as pessoas que defendem a regulamentação da publicidade infantil, na verdade, quem defende isso, defende a proibição da publicidade infantil, essas pessoas costumam falar assim, em outros países não pode. Esses outros países onde não pode são os quatro ou cinco, no mundo inteiro, que é Dinamarca, Suécia, é a província de Ontário, no Canadá. O Canadá tem uma legislação muito ampla a respeito desse assunto, não é única. Então, são alguns poucos países no mundo que resolveram optar por uma posição mais radical de proibir propaganda para a criança de ponto final. Conta-se nos dedos de uma mão. O outro grupo de países, que é, na verdade, menor é aqueles onde vale tudo, e tem um grupo majoritário de países do qual o Brasil faz parte, que é um grupo que vem regulando esse assunto, de acordo com questões e princípios variados. O Brasil, ele está na dianteira em uma série de aspectos. A legislação do Brasil sobre merchandising e publicidade infantil, ela realmente é muito na dianteira do que se faz em outros países, porque aqui simplesmente não pode ir ponto final. Em outros países isso tem uma certa liberdade. Há outros países que proíbem um pouco mais, como é o caso da Inglaterra, lá eles têm restrições de horário mais severas. Em outras províncias do Canadá também tem restrições de horário mais severas. Então, a legislação, ela é bastante variada. Eu acho que o Brasil, ele está aí no meio termo, com alguns avanços em relação a essa questão. E talvez ele tenha aí no CONAR um guardião muito importante. Eu acho. Porque a gente fez uma outra pesquisa muito interessante, que eu trouxe para você também, que é a publicidade infantil no CONAR. A gente avaliou a propaganda, toda a propaganda infantil que foi julgada no CONAR nos últimos anos. Ah, que legal! Foram 250, a gente avaliou 250 julgamentos do CONAR. Todos. Para não dizer que escolheu aqui ou colar, todos. E o que a gente descobriu? Em 65% dos casos, o CONAR, ele julgou essas empresas e obrigou essas empresas a modificar ou retirar essas propagandas do ar. Ou seja, quando você leva uma reclamação ao CONAR, o CONAR julga. Não se pode dizer o contrário. Um outro aspecto que eu achei muito interessante, que foi o resultado dessa pesquisa, é que hoje há uma tendência de alguns grupos de afirmar que dão a gente a impressão de que a propaganda infantil no Brasil é uma bagunça. Não é isso. A gente, a maior parte das empresas que foram julgadas por essas propagandas supostamente irregulares, dirigidas a crianças, foram condenadas uma vez só. Ou seja... Aprenderam a lição. Aprenderam a lição. Você não está falando de um mundo onde o sujeito vai lá, incorre no erro novamente e afronta. Muito pelo contrário. Mas, peraí, agora fazendo o papel do advogado ou diabo, Alexandre? Isso é bom. É. Aqui está a pesquisa que foi feita no CONAR. Não fizeram mais isso porque também perderam um dinheiro muito grande, né? Porque a elaboração de uma propaganda, todo um lançamento, é muito cara. E o CONAR também... Mas eu acho que o que motiva essa empresa a cumprir a lei não me importa. Eu quero que ela cumpra a lei. Se for eu no bolso ou na consciência, eu acho que o CONAR não está aí para discutir. A publicidade, Rosana, a publicidade brasileira, tanto na parte de criação, quanto na parte de regulação, de ética, ela é muito respeitada no mundo afora. E o CONAR, o que significa CONAR? Conselho Nacional de Autoregulamentação. Então, o próprio segmento de publicidade no Brasil, eles entendem o seguinte, cara, é melhor eu me antecipar a possíveis reclamações, possíveis erros, possíveis omissões, porque a publicidade, parecido com jornalismo, e pelo amor de Deus, eu não quero comparar as duas atividades, mas as duas atividades vivem de uma palavrinha muito simples, credibilidade. Na hora em que essa empresa começa a fazer anúncios que não fazem sentido, ofendem setores da sociedade, ou abusam de determinados recursos para aumentar suas vendas, etc., isso, num certo sentido, e aí eu abro um parêntese enorme, o consumidor não é bobo. Quem está no outro lado da telinha, ele não é bobo. Ele sabe o que está acontecendo ali. Então, ele começa a ver aquela determinada mensagem um pouco apelativa, um pouco exagerada, e começa a degradar a credibilidade da empresa. O que a própria empresa faz? Peraí, isso não é um caminho legal para mim. E o CONAR, o papel dele, um dos papéis dele, é tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça e que mine a credibilidade das empresas. E aí, como o Alexandre comentou, poxa, e como você também comentou, peraí, se eu fizer um anúncio como esse, eu perco dinheiro da produção, eu perco dinheiro da inserção publicitária e minhas vendas caem. Não é inteligente eu trabalhar dessa maneira apelativa e exploratória, acho que fica mais adequado. Não é inteligente eu trabalhar dessa maneira. Então, a gente vai fazendo os anúncios e também tem um pouco, como ele falou, isso é tudo muito novo. Então, as pessoas acho que ainda estão meio que testando um pouco qual é o limite disso, qual é o limite do bom gosto e erros acontecem. Mas aí o CONAR está lá para evitar que isso aconteça. E como a gente falou... Mas acho que não só o CONAR, mas as pessoas, as crianças... Sim, a sociedade, a sociedade. Eu vivo esse problema dentro de casa, essa questão, eu não diria um problema dentro de casa, porque eu tenho três filhos. Os três estão enquadrados aí nessa... Nessa faixa etária? Nessa faixa etária. Nove, sete, quatro anos. Cidade terrível. Portanto, eles consomem tudo o que tem, teoricamente, para ser consumido nesse mundo. E olha, eu não precisei dizer para nenhum deles que a caixa de brinquedo que eles veem na televisão é diferente daquelas que eles veem quando vão para a loja. Eles descobriram por conta própria. É mesmo? Conta própria. Me vieram me dizer outro dia, uma... Já aconteceu mais de uma vez, o desencanto em relação àquilo que viram e aquilo que viram... Nossa, que incrível. Eu não falei nada. Minhas filhas já são grandes, eu não tive essa... Eu não falei nada. Eles vieram me trazer... Que legal. Eles vieram me trazer o desencanto deles e da teoria para a prática e desacreditaram daquilo que estão... E aí essa marca tem um problema agora. Eles, quando viam merchandising, antes até de... A proibição de merchandising na televisão é recente e até pouco tempo atrás, a gente sabe, era muito intensa em alguns canais. Eles vinham me falar coisas engraçadíssimas do tipo, mas por que que tem um... Estão falando de um bebedouro... Eu não vou esquecer de um bebedouro de água num programa que não tinha nada a ver com bebedouro de água. As crianças hoje estão inseridas num mundo mais bacana, não é? Que dá a elas mais condição de julgar essas coisas. Mais informadas. Mais informadas, mais... Enfim, elas não são a gente, né? Que via... No nosso tempo é... Eu quero essa calói, me compre uma calói. Era, era. Que hoje é proibido. O chavo é o máximo. Não pode mais esse tipo de... Mas o que eu deixei de bilhetinho para o meu pai, né? Porque você ia copiando o modelo. E ninguém virou consumista por causa disso, né? Claro que não. Claro que não. Eu acho que o que nós colocamos aqui semana passada tinha muito a ver com... Fica vendo a televisão, vê todas as propagandas. Aí vai a família toda, vamos para o shopping. E não diz o que vai fazer no shopping, né? Não fala se vai tomar um lanche, se vai... Aí a mãe passa ou o pai passa e pega uma... Pronto, aí todo mundo quer... Não há uma conversa da família. É que também tem muito uma coisa assim, você terceiriza essa culpa. Você terceiriza essa culpa. Põe uma babá eletrônica lá, deixa a criança e... Meu filho, vai vendo aí o desenho animado. E construir uma família, criar e educar filhos, né? Você começou falando, né? Pô, a mulher que é dona de casa hoje, ela pode tocar qualquer negócio. Uma mãe que cria três filhos, para mim ela pode tocar qualquer empresa. Porque criar três filhos não é fácil. Três moleques botando para quebrar em casa. Se ela dá conta disso, o resto é tranquilo. Então, eu acho que tem que ter um pouco essa gestão da família. O horário para fazer as coisas, o horário para comer. E essa disciplina é dentro de casa. É, entre nós, em que pese o fato de que isso é muito difícil também. Porque você... Essa teoria aqui, eu vou concordar que é fácil, mas a prática... Em que horário você está lá para educar filho? Você, a gente, pai e mãe, hoje vivem num dilema que eu conheço dez amigos que vivem o mesmo. Você passa a semana inteira trabalhando, a mãe deles também, a sua mulher também. Você chega sábado e domingo, é a hora que você tem que educar. E daí sábado e domingo, você só fala não. É dois dias para educar filho? Dois dias para... Enfim, é não, é não, é não, é não. Então, é um drama muito grande. Você não está presente ali no dia a dia, acompanhando a hora, tomando as decisões que deveriam ser tomadas. Achar esse equilíbrio ali é que é... Então, o ambiente toma um pouco de conta. Mas eu acho que esse é o grande problema do momento. Eu separei e meus filhos tinham um, dois, três anos. Já advogada e fui para a luta e ouvi muitas falas suas. É impressionante como é introjetado que a educação é da mulher, né? E, infelizmente, na nossa sociedade ainda acaba sendo, na grande maioria das vezes. Porque, como você mesmo disse, é no sábado e domingo que o pai fala não. Mas a mãe fala não. Sim, em casa todo mundo trabalha também. Mas, olha, a Ana... Mas fica muita coisa, fica para a mãe mesmo, né? É natural isso. Mas crianças têm no DNA o maneiro, né? Minha mulher fala... Não vem, não. Criança não fala paie. É, porque ninguém incentiva. Fala paie, a gente tem que incentivar. Mas, olha, vou te contar uma experiência que aconteceu lá no nosso escritório. Tem uma colega nossa, ela ganhou neném, acho que foi agora em fevereiro. Não, ela ganhou neném em janeiro. Em março, ela passou lá para visitar, né? Fazer lá, assinar alguns papéis e tudo. Ela levou o bebezinho dela. E bebê é aquela coisa. Até eu que sou mais ogro, eu fico emocionado vendo um bebezinho e tal. Ela chegou com o bebê e tal. O pessoal, ô, Fê, e aí? Tudo bem? Então, começamos lá a fazer aquele carinho todo com a criança. De repente, foi uma coisa assim, eu fiquei... O bom de você trabalhar com consultor de marketing é que assim, você está sempre trabalhando. Você está sempre observando. De repente, tinha uma roda de mulheres em torno do bebê e os homens que queriam pegar o bebê não conseguiam. É natural. As mulheres, a gente, estamos indo à lua, internet, computador, mas nós somos o homem da caverna ainda. O homem saía para caçar e as mulheres ficavam numa roda na porta da caverna cuidando da cria. É uma coisa que é atávico isso aí, é interessante. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, poxa, posso pegar? Não, 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 não. E as mulheres não deixaram os homens do escritório pegar o bebê no colo. É porque não ficou mais de uma hora, senão não teria dado tempo. É interessante isso, é fascinante isso. Não adianta, a mulher, ela é cuidadora mesmo, mas enfim, aí é outra grande conversa. É bacana isso, eu acho que é fantástico, eu acho que é interessante. É dela, ela não vai mudar o cuidar, ela só não pode se sobrecarregar no cuidar. Exatamente. E anular outras coisas em função disso. Mas não é fácil. Agora, na pesquisa que saiu tem um dado interessante, que foi na região norte que a mulher se tornou mais empreendedora. Qual seria a origem desse dado? A gente, a pesquisa não aponta isso, mas intuitivamente eu diria para você o seguinte, pensa na região norte, o que é região norte? Eu estive no Rio Branco, no Acre, outro dia, e aí você pensa, tem a cidade, aí a floresta está... Não, a floresta está do lado da cidade. A separação entre área urbana e floresta... Não estou falando da área rural, estou falando da floresta amazônica. É, sim, é do lado. E aí o que acontece? As oportunidades lá são muito pequenas. Você tem a Zona Franca de Manaus, mas saindo daquilo ali, eu acho que a atividade econômica é um pouco menos desenvolvida do que em outras regiões. O que sobra para essa mulher? Empreender. Então, ela vai gerar a própria renda dela. Vai vender bolo, vai montar salão de beleza, vai vender cosméticos, porta a porta. Então, ela vai acabar buscando, criando as alternativas de renda para ela, porque as oportunidades são um pouco, talvez sejam um pouco mais escassas em função da geografia, digamos assim, da região. Das oportunidades. Agora, você que está lá no SEBRAE, já foi levantado, foi feito algum estudo, a gente já está com algum tempo da lei que permite seis meses de maternidade, se isso, o impacto disso no setor, em termos de emprego da mulher, De emprego ou de empreendedorismo? Não, de emprego mesmo. De emprego mesmo. Se ouviu alguma coisa, se ouviu impacto. O que a gente sente, Rosana, não fica brava comigo. Não, não vou ficar. Mas, do ponto de vista econômico, para o empresário, isso é problema. Porque essa empresa, por exemplo... Eu tenho essa percepção. A Fernanda saiu, essa menina do nosso escritório, a gente vai precisar contratar uma temporária para colocar no lugar dela. Enquanto estamos pagando, em termos de custo financeiro, impacto, curto prazo, para as empresas, ele é tremendo. É claro que no médio e no longo prazo, por mim, a mulher tinha que ficar três anos em casa só cuidando do filho dela. Porque é o momento que... Faça isso não. Não, mas é fundamental. Para com isso, pelo amor de Deus. É? Não, não, não. Ela tem que cuidar da vida dela também. Também? Sim, já tem estudos que provam que o que interessa é a qualidade, e não a quantidade. De tempo. De tempo, claro. Porque qualquer mãe com uma criança de dois anos, ela não vai conseguir dar amor 24 horas por dia. Porque vai ter uma hora que ela vai falar, ai, para, para. Né? Porque somos humanas. O curioso é que no Brasil, o Estado está decidindo, né? Quanto tempo você precisa ficar com o seu filho, quanto tempo você precisa deixar de estar. Principalmente para quem tem baixa renda. Em vários lugares, as mulheres voltam no mesmo mês, com dois meses. Voltam na hora a trabalhar. Isso é... Porque elas estão sujeitas ali a... A perder a emprego. A perder a emprego. E voltam. Sim. E é dramático isso, né? Porque... Você vive duas realidades. Como você falou, no papel, é muito legal. Mas na vida prática, a complexidade... Sim. Sabe? A insegurança dela. Porque ela está em casa cuidando do filho, cara, eu vou perder meu emprego. Aí ela se sente culpada. Exatamente, exatamente. Essa gama de emoções, imagina... Aí a relação com o filho não fica. Das melhores. É. Recentemente, na imprensa, né? Você vai lembrar, Alexandre, aquela presidente de uma multinacional que engravidou e o mundo passou a discutir se ela tirava, licença, a maternidade ou se ela... Não tirou. A presidenta do Yahoo. Ela não tirou. Porque é impressionante, a sociedade julgou o comportamento dela, não foi? Foi. Se ela fosse para casa, um monte de gente falando que era um absurdo, porque a empresa ia sofrer. Se ela não fosse para casa, um monte de gente... O outro lado ia sofrer. Não tem jeito. É muito difícil, é muito difícil. Tem diferença de idade nesse empreendedorismo? Mais jovens ou não? Não, a gente sente que está mudando bastante. Exatamente, tem um outro dado da pesquisa que fala o seguinte, isso especificamente com relação ao Brasil, tá? Qual o seu maior sonho? O primeiro maior sonho do brasileiro hoje é ter a sua própria empresa. O segundo maior sonho é ter a casa própria e o terceiro maior sonho é viajar, conhecer o Brasil. Então, já nessa geração Y, essa molecada que está vindo aí, na cabeça deles isso já é, eu sou professor universitário, na faculdade a gente via muito isso, a molecada já, mas para eu abrir uma empresa, como é que é? Então, essa coisa de que a vida se resume ao emprego na grande empresa, na multinacional, isso está mudando bastante. O que é interessante, porque são alternativas de caminho. Nessa faixa etária mais antiga que a gente comentou, o empreendedorismo de necessidade ainda é muito forte, porque é um gap aí que a gente tem, então esse pessoal da faixa etária para cima, não tem estudo formal, ensino médio, completo, incompleto às vezes, então a formação educacional é um pouco precária e esse pessoal que está vindo já com uma outra cabeça, mesmo que ele não tenha uma formação universitária, um ensino formal consolidado, ele tem um negócio chamado internet, em que ele pergunta como se monta uma empresa, ele joga lá na caixinha de pesquisa e aparece uma série, o site do Sebrae dizendo para ele como que ele monta uma empresa, entendeu? Então essa disponibilidade da informação avilda bastante. Ao lado disso, a gente tem uma outra questão que é muito interessante, que é o barateamento das coisas. Hoje para você montar uma empresa é muito barato, você pega um computador, você quer montar uma loja virtual, tem ferramentas gratuitas para você fazer o que você quiser, CRM, montar a loja, fazer gestão de estoque, então está muito barato hoje, é verdade, está muito barato você fazer isso. É claro, quando você profissionalizar e a coisa ganhar escala, você vai precisar passar para uma outra etapa, mas começar hoje é muito, falar meio fácil parece um pouco leveando, mas é muito menos complicado montar um negócio hoje do que antigamente. E aí você tem ao lado disso, essa classe CID subindo no Brasil aí, são 30, 40 milhões de pessoas nos últimos anos, que dependendo da fonte tem um número de 30 milhões de pessoas ou 40 milhões de pessoas, mas é um caminhão de gente. Com ávidas para consumir, ou seja, coisas que antigamente ele só via na televisão, agora ele pode comprar com cartão de crédito, no crediário, mas ele pode consumir. A mulher indo para o mercado de trabalho como empreendedora ou como empregada, a mulher naturalmente já é vaidosa. O que ela quer fazer? Ela quer comprar uma roupa bacana, ela quer usar um cosmético, ela quer estar bonita para ir para o mercado de trabalho. Então isso gera uma oportunidade gigantesca para o mercado de serviços. Juntando todas essas coisas, você tem uma tempestade perfeita, mas no bom sentido. Quer dizer, está juntando tudo para que o empreendedorismo avance, a mulher cresça junto, tanto como empregada como empreendedora, e a gente tem uma sociedade aí melhor, mais justa, mais democrática, mais igualitária, com alguns percalços no meio do caminho, mas eu acho que isso faz parte do aprendizado. Olha, Marcelo, eu torço por essa frase, mas enquanto não eliminarmos efetivamente a cultura do machismo no Brasil, nós não teremos essa sociedade mais justa. É uma luta diária, né? É uma luta diária. É uma luta diária e é conceitual. Eu ontem dando uma palestra, Alexandre, um monte de mulheres eu perguntava assim, o bife maior vai para quem? E é inerente, é cultural. Se não tiver marido, vai para o filho. Vai para o filho. Se tiver marido, vai para o marido. Aí uma falou, ah, meu marido não come carne. Então, o peixe maior vai para quem? O alface maior. Então, é cultural mesmo. É uma questão... Mas eu acredito que com educação... Sim, sim, sim. Porque as mulheres hoje no Brasil, do movimento feminista, só estão apagando fogo. Todo dia. A gente trabalha, trabalha, mas o discurso não muda. Pouca coisa muda nas políticas públicas, só apagando fogo. Então, a gente está sem tempo de plantar e colher os frutos. Entendeu? Mas a gente chega lá. Eu acho que é educação. A gente está lutando, Marcelo, Alexandre, para inserir na grade curricular, obrigatoriamente, porque aqui no estado de São Paulo é facultativo, a questão de gênero. Porque eu acho que só a educação realmente vai mostrar para os meninos e para as meninas que divisão de trabalho é igual, que tudo caminha igual, não é? Mas a gente chega lá. Conta para mim. Diga, você vai falar. Não, eu ia falar que essa igualdade toda às vezes gera alguns absurdos. Tem alguns países que resolveram abolir pronomes diferentes para meninos e meninas e brinquedos diferentes. Então, boneca é azul e carrinho tem que ser cor de rosa. Enfim, nada contra que todo mundo seja igual, mas eu acho que algumas coisas elas beiram a forçação de barra. Eu acho que pode ser uma forçação de barra, sim. Talvez para tentar chegar a uma normalidade. Entendeu? É. Eu estava outro dia aqui com o pessoal da Ilana e eles têm todo um trabalho justamente disso. Hoje vamos brincar meninos com bonecas e meninas com carrinhos ou pipas. que é o poder permitir. Eu vou escolher se vai brincar com a boneca azul, com a boneca rosa, com o caminhão azul. Mas é permitir que essa criança possa... Qual o problema? Um menino que pega uma boneca, ele está desenvolvendo até eventualmente o senso da família. Ele não vai ter uma orientação sexual diferente só porque segurou uma boneca. Eu acho que são esses paradigmas que a gente tenta quebrar. Talvez uma forçação de barra mesmo. Enfim, acho que chegar a tentar ser mais igual possível, as iniciativas todas podem ser válidas. É igual respeitando as desigualdades. Mas eu tenho a impressão que as crianças, elas encontram o caminho delas. Eu tenho duas filhas e um menino. Ah, achei que eram três meninos. Tem duas meninas. Não, duas meninas e um menino. E eles vivem lá. Enfim, eles não têm até um certo momento da vida deles. Eles não têm uma distinção. Ninguém disse para eles que boneca é de menina e carrinho é de menino. Até porque hoje o brinquedo de todos os três se chama iPad. Não se chama iPad. E o iPad é unissex. Normalmente está com a capinha rosa e com a capinha azul. Eles pularam essa etapa. Mas eu acho que eles vão se entendendo. Sem muita forçação de barra, eles vão se entendendo. E aí uma coisa que eu acho que é importante também. É fato. Meninos e meninas são diferentes. São diferentes. Porque eles são direitos iguais. Aí é que eu acho que é a grande questão. Meninos e meninas são diferentes. A constituição física, biológica, psicológica. E aquela coisa que eu falei lá da caverna. Que não muda. Não muda isso. A gente está aqui hoje... Mas é isso que a gente tem que mudar, Marcelo. Não, não. Mas veja. É complicado. Eu vou te dar um exemplo. E eu vou responder aos dois o que vocês estão falando. O machismo é tão enraizado que no nosso dicionário, homem, homem, ser humano, da espécie homo sapiens. Mulher, mamífero da espécie homo sapiens. Homem público, estadista, homem de respeito. Mulher pública, meretriz prostituta. Então, não adianta vocês aqui falarem que é diferente. Não, não é. São iguais, com características diferentes, olhares diferentes. Mas a igualdade tem que prevalecer. Não tem jeito. Então, é muito enraizado. E é isso mesmo. Você vai visitar a mãe. A mãe... O filho quer um copo d'água? Ela vai lá e pega o copo d'água para você. Se a filha pedir um copo d'água, a mãe fala, filha, vai lá pegar. Então, não adianta. São pequenos gestos que mostram o quanto nós somos extremamente machistas ainda. Homens e mulheres. Eu acho que é quando isto se tornar diferente. Aí sim, respeitando o que cada um quiser. Eu acho que é isso que a gente quer que ocorra. Mas não tem jeito. Na hora que o teu filho for para a escola, os meninos daqui a pouco vão estar exigindo que ele seja o super-homem, que ele seja o valentão da turma, né? E que... Provável. Então, quando ele estiver com 12, que ele seja o pegador. E aí, se ele continuar nisso, a pressão é tão grande em cima deste menino que vai ser um homem, que a possibilidade dele ser frustrado é muito grande, porque não há homem que consiga ser um super-homem. É uma carga muito pesada em cima de vocês. É o provedor, é o íbola... E da mulher é tarefeira. Depositado em muitos casos pelas próprias mães. Mas é isso. Você conseguiu entender? Eu acho que são grandes machistas. Exatamente. A mãe espera do filho dela... E o pai também, e o pai também, mas eu estou dizendo a você, a responsabilidade é dos dois, eu não estou acusando ninguém, eu só estou mostrando que nós vivemos uma cultura que perpetua esse modelo do menino que vai ser super-herói e que não vai conseguir ser, e da menina que ou vai ser princesa, criada para ser princesa, ou multitarefeira. Multitarefeira? É. E é isso. E o que eu digo é que é isso que a gente tem que mudar. Porque o dia que a sua menina estiver com 13 anos e for numa balada e começar a tomar a cinderela, você vai ficar muito bravo com aquele homem que deu a cinderela para ela. Então, eu acho que a hora que os homens começarem a pensar na mulher, pensando nas filhas, nas esposas, nas sobrinhas, a gente consegue ir mudando isso. Porque é verdade. A hora que você está embebedando, fala molecada, embebedando uma menina, ele precisava projetar que um dia vão fazer isso com a filha dele. Então, a gente tem muita discussão, muita. Mas eu não estou discordando de vocês, eu só estou pontuando que as mulheres, e eu ouço isso há 30 anos que eu sou da militância, a gente só está apagando o fogo, entendeu? Porque as vivências só se repetem. Mas o diabo é que no Brasil tem muita gente só apagando o fogo, né? O Brasil, ele tem... É isso, não é isso que você sente? O que separa homens e mulheres talvez não seja diferente daquilo que separa negros e brancos, daquilo que separa pobres e ricos, daquilo que separa... O Brasil é um país cheio de cercas e limites, né? Você não tem um Brasil só. Um planejamento, né? Então, talvez não seja uma distinção entre homens e mulheres, seja uma distinção de valores. É que aí você tem dados, né? Sociedade. É que aí você tem dados, né? Você tem dados da violência, dados da ignorância. Tivemos um estudo recente da ONU. Dois terços da população ignorante do mundo são de mulher. Ou porque é engravida e vai embora da escola, ou porque não tem oportunidade mesmo, né? Então, você tem dados que mostram que a situação da mulher é mais afetiva. Seja pelo não acesso à educação, pela diferença salarial, pela violência. Ela se torna frágil, embora não seja frágil. Até porque para resistir a tudo isso, ela realmente é uma sobrevivente. Agora, o homem também tem os seus problemas. Também enfrenta a diferença salarial e tudo mais. É que vivemos num momento que eu acho que a gente tem tudo para dar o start. Mas de avanços também, né? Com lei Maria da Penha, com uma candidata como a Marina Silva, obtendo 20 milhões de votos para uma eleição majoritária, são sinais muito importantes de que o barco não está parado, né? Hoje eu estou virando a bujanra, né? Provocações. Quando você tem uma presidenta que, quando falam dela, atacam o gênero, você não está... você não teve mudança. Mas será que ataca o gênero da presidenta? Quando falam dela, falam o quê? Que ela é emburrada, que ela... São atributos que nunca dão para os homens. É muito engraçado. Começam a observar isso. É o trato, é a forma. Observem isso. Observem. Então, eu volto a falar, o homem público é o estadista. A mulher pública ainda, né? Mas nós pedimos para a ministra Eleonora fazer essa correção no nosso idioma. Idioma, né? Para começar. A gente está indo para o nosso encerramento. Eu queria, rapidamente, Alexandre... Vamos lá. Alguma coisa pitoresca dessa... Que eu vou ler. Eu quero ler tudo isso que você me deu aqui. Dessa pesquisa. Dessa diferença de cultura. Que a gente possa... Olha, eu acho que a pesquisa, aliás, ela está totalmente disponível para download pelo site da ABAP, né? ABAP.org. Qualquer um pode obter lá o... .org.br É, .org.br Todas essas cartilhas, esse material está lá disponível para download. Mas eu acho que tem uma série de... A gente teve uma série de passagens pitorescas entrevistando esses pais e essas mães. Eu acho que uma das que me chamou a atenção foi um pai... Um avô, na verdade, que mora hoje no Japão. E relatou que ele convive lá com o filho e o neto da mesma idade. Então, ele acompanhava duas crianças da mesma idade, uma no Brasil e uma no Japão. Nossa. E os garotos se relacionavam pela internet. E, de vez ou outra, se conheciam, chegaram a se conhecer. E ele disse, olha, os desejos de consumir as coisas que eles consomem é a mesma. É o mesmo universo. É tudo igual. Aqui ele está inserido num país onde a propaganda não tem interesse de falar para a criança. E lá ele está inserido num país onde a propaganda ainda tem interesse de falar para a criança. Eles construíram universos muito parecidos com essa diferença toda. Uma mãe na Inglaterra também contou para a gente uma coisa engraçada. que ela disse, olha, aqui a propaganda de fato é muito restritiva na hora em que as crianças supostamente estão na escola. Mas as crianças aqui andam muito na rua, não é como é no Brasil, que elas não podiam andar, que elas andam. E o que os fabricantes de sorvete fazem em Nova Iorque? Eles põem anúncios à altura dos olhos das crianças. Põem tótens. Então, tem lá os anúncios. Não são proibidos. Tem lá a propaganda. E os criativos se encarregam de fazer isso. Deu um jeito de chegar. Não tem jeito. Então, esse estudo foi pontuado de histórias desse tipo para nos lembrar de que o desafio realmente é grande. E o nosso papel como pais é muito importante. É muito importante. Com falta de tempo, com falta de, às vezes, formação para lidar com o assunto. As crianças chegam em casa hoje com notícias que nos surpreendem. Elas trazem personagens, trazem pessoas, trazem... Meu Deus, você sabe que no marketing, a molecada, crianças e um pouco mais já adolescentes, universitários, eles estão virando os decisores da família. Principalmente nas classes de CID. Filho, precisa comprar uma TV de plasma. Qual é a TV de plasma boa? Peraí, pai, que eu vou pesquisar na internet. Então, o decisor hoje... E orientadores dos pais, né? São as crianças e adolescentes, porque eles têm a informação. Então, tem muito a ver com isso. As cartilhas são muito legais. A BAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidades, www.abapenacional.com.br. Pais, mães, a publicidade às crianças. As leis, a publicidade às crianças. Publicitários, publicidade de criança. Educadores e jornalistas. Isso mesmo. Muito legal. Eu acho que tem muita informação para quem quer conversar com os filhos. A idade normal para essa orientação, no estudo que vocês viram, até os 12, a idade da criança mesmo? Ou sem idade? A gente se baseou naquilo que é definido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança do Adolescente, que é os 12 anos, o ECA define como uma criança. Com a ressalva de que o Brasil é um país cheio de suas questões. De um lado do Congresso, a gente tem pessoas discutindo que um sujeito com 16 possa ser... Sim, punido ou não. Hoje, aliás, deve ser levado... Talvez essa semana deve voltar a votação, o projeto do senador Luizio Nunes. E, no outro canto, há pessoas discutindo que crianças com 12 anos não possam ver uma propaganda na televisão. Então, são as contradições e complexidades que a gente precisa aqui discutir, avaliar e encontrar caminho. Eu vou acrescentar. Nós temos crianças de 12 anos, meninas de 12 anos, fazendo sexo em bailes funk e pancadão, e isso é notório, e 12 anos, gente. Não sabe nem... É muito pouco, né? Não sabe nem do que se trata. É uma judiação essas que estão fazendo com as nossas meninas. Prazer em recebê-lo aqui, Alexandre. Prazer foi todo meu, Alexandre. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Marcelo, mulher quer ser empreendedora. O que ela precisa fazer? Procurar o Sebrae. Sebrae.sp.com.br é um bom caminho pra ela começar, mas eu acho que uma coisa que a gente fala muito lá no Sebrae, às vezes o cliente nos procura perguntando, Marcelo, qual o melhor segmento pra eu investir? E a gente dá uma resposta, eu particularmente dou uma resposta, que parece meio romântica, mas na verdade ela é mais lógica. Faz aquilo que você gosta. Qual é a sua paixão? O que você gosta de fazer? Porque quando você vira empresário, você vira empreendedor, você vai trabalhar 80 horas por semana. Não tem férias, não tem décimo terceiro e não dá pra reclamar com o patrão. Se ainda por cima você faz uma coisa que você não gosta, sua vida vai ficar um pouco complicada. Tem que acreditar, tem que ter persistência e principalmente tem que buscar informação. Eu canso de ver empresários que tomam decisões equivocadas, não é por ignorância, não é por incompetência, porque ele não foi buscar informação, ele não foi descobrir qual era o melhor caminho pra ele chegar naquele resultado que ele queria. Então, o SEBRAE é a casa do empresário, o SEBRAE é a casa do empreendedor, a porta está aberta pra você, tá? Nos procure, procure, como nós estamos na internet, procure o escritório do SEBRAE mais próximo da sua cidade, você com certeza vai ser muito bem recebido. E além do SEBRAESP.com.br, nós temos o nosso 0800. 0800 570 0800. Vou repetir, 0800 570 0800. E o nosso site, www.sebraesp.com.br. Foi um prazer recebê-los. Foi um prazer, foi todo meu. Marcelo, eu vou cobrar de você esse trabalho com as casas de mulheres. Vamos encaminhar. Porque acho que a gente pode começar da curso capacitante, é isso que elas precisam. Vamos conversar sobre isso. Combinado. Prazer recebê-lo, parabéns pelo trabalho. Alexandre, prazer em recebê-lo, parabéns. Internauta, vamos ficar atentos, né? Se você for pai, mãe ou irmão, ou tem um irmão menor, procure informações sobre essa publicidade, que pode levar a um consumo exagerado. E eu acho que a gente tem que estar acompanhando isso. E a mulher, que seja por necessidade, seja porque ela quer a sua independência e ela pode elaborar mais isso, seja empreendedora. É muito legal, é muito bom, você faz seu tempo, você toma as suas decisões e não fica refém de nada. Até semana que vem.